E vai jogando pro lado de lá E vai jogando pro lado de lá É forradão esse samba Brinca não, senão você vai ver Com meu balanço você vai gostar Chega chegando, sambando, sambando Bole, bole, bole sem parar Vem nessa viagem, segura a sacanagem Joga todo o corpo Pro lado, pro lado, pro lado de lá E vai jogando pro lado de lá E vem jogando pro lado, pro lado de cá E vem jogando pro lado de cá Acabando, vai, 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 vai Vai, 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 vai Bancadão esse samba, ê! É porradão esse samba Brinca não, senão você vai ver Com meu balanço você vai gostar Bancadão esse samba, ê! É porradão esse samba Brinca não, senão você vai ver Com meu balanço você vai gostar Chega chegando, sambando, sambando Bole, bole, bole sem parar Vem nessa viagem, segura a sacanagem Joga todo o corpo Do lado, pro lado, pro lado de lá E vai jogando pro lado de lá E vem jogando pro lado, pro lado de cá E vem jogando pro lado de cá Sampaio Rá Ciampa, vai, 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 vaiwent neuvoe E vem jogando pro lado, pro lado de cá E vem jogando pro lado de cá Rá Ciampa vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai! Invalid場id場id場id場id場id場id場id場id場id場id場id場id場id場id場id場id場id場id personalidade da Valencia Ba____하하 Obrigado.